Olá, amigos da Rede Mundo Maior! Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar um pouco sobre a homeopatia e o Espiritismo. Olá, bem-vindos ao Ciência e Espiritualidade, aqui a sua TV Mundo Maior e vamos falar hoje sobre a homeopatia. A homeopatia tem uma relação muito fraterna com o Espiritismo. O Hahnemann estabeleceu algumas bases filosóficas para a homeopatia que mais tarde foram ratificadas por Allan Kardec quando ele estabeleceu a doutrina. E a gente sabe que o Espiritismo fala muito da questão das energias e utiliza o vitalismo como uma das suas bases e a homeopatia faz exatamente isso. Desde 1980, quando o Conselho Federal de Medicina Brasileiro estabeleceu a homeopatia como uma especialidade médica, apesar do status quo da ciência não admitir a hipótese vitalista como uma hipótese verdadeira, uma hipótese de trabalho, o CFM estava ratificando essa terapêutica como uma terapêutica válida. E de todas as terapêuticas que são validadas pelo nosso Conselho Federal de Medicina, talvez a homeopatia seja aquela que vai mais na origem, mais na causa do problema. E hoje nós trouxemos a doutora Célia, que ela é membro da Associação Médico-Espírita, é farmacêutica especializada em homeopatia e espírita, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos à entrevista. Para falar sobre o tema de hoje, estou com a doutora Célia Padriani Justo, que é farmacêutica e membro da Associação Médico-Espírita de Santos. Bom, Célia, obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, e vamos falar sobre um tema que você tem uma boa experiência, que é a homeopatia, né? Bom, só para a gente ter uma ideia, como que surgiu a homeopatia? A homeopatia, ela foi criada pelo médico alemão Cristiano Frederico Samuel Hahnemann, que nasceu em 1755. E Hahnemann, como todo bom cientista, ele contestou a medicina da época. Ele resolveu, inclusive, parar de clinicar, depois de 10 anos de formato. Por quê? Porque na época, na verdade, a terapêutica, ela causava mais malefícios do que benefícios. E ele ficou muito desiludido, porque uma pessoa amiga, que realmente veio a falecer, e ele não pôde ajudar como ele gostaria. Só que Hahnemann, ele conhecia várias línguas. E nisso ele continuou estudando, e continuou fazendo traduções, por exemplo, do inglês para o alemão. E numa dessas traduções, ele pegou um livro de William Cullen, isso foi em 1790. E traduzindo esse livro dele, que na época falava sobre o tratamento da malária. E dizia que a quina, que era uma planta, que as raízes da quina eram utilizadas para tratar da malária. E ele discordou do mecanismo proposto pelo William Cullen. E aí ele teve essa intuição, vamos dizer assim, de testar a quina nele mesmo, nas doses recomendadas e preconizadas naquela época. E aí ele observou o quê? Que ele, que estava são, passou a desenvolver sintomas semelhantes ao da malária. E que assim que ele parou, por exemplo, de utilizar a droga, os sintomas desapareciam. Então, na verdade, Hahnemann trouxe para a ciência o princípio já falado por Hipócrates, que é o princípio dos semelhantes. Ou seja, que toda substância que provoca no indivíduo são determinados sintomas, esses mesmos sintomas são tratados e curados no doente. E aí Hahnemann ficou seis anos, de 1790 a 1796, estudando exatamente, experimentando várias substâncias. E após seis anos, ele publica um livro. E é por isso que 1796 é considerado o ano do nascimento da homeopatia. Ele publica no jornal científico da época os resultados dos seus exames. E daí ele não parou mais. A homeopatia se difundiu por toda a Europa. E ele morre com mais de 80 anos consagrado em Paris. Não sem controvérsias, porque a ciência da época também recebeu muitas críticas, vários embates, mas deixou muitos discípulos. Por quê? Porque realmente as evidências clínicas do tratamento homeopático, das curas realizadas, atraíam muitos médicos da época. E com isso ele conseguiu deixar muitos discípulos. Então é uma vida maravilhosa que a gente poderia fazer um programa até só sobre Hahnemann. Exatamente. Quando a gente fala de homeopatia, ela tem os fundamentos. Quais seriam esses fundamentos da homeopatia? Então, o principal fundamento é esse. Esse princípio dos semelhantes, evidenciado empiricamente e cientificamente por Hahnemann. Também, outro fundamento essencial da homeopatia é a interação mente-corpo. Por quê? Porque Hahnemann, também para explicar esse processo, essa relação saúde-doença, ele foi buscar no vitalismo, ou seja, na existência de uma energia vital, mantenedora da vida e da saúde e que dinamicamente anima o nosso corpo. Então, o que seria o adoecer do ponto de vista da homeopatia? Seria o desequilíbrio dessa energia vital. Desequilíbrio esse provocado, tanto por fatores externos ao indivíduo, quanto por fatores internos do próprio indivíduo, e que se manifesta através de um conjunto de sintomas biológicos, psíquicos e mentais. E o que seria a recuperação da saúde? Essa seria possível através do medicamento homeopático, que estimularia esse organismo a se reequilibrar. Certo. Bom, umas pessoas quando utilizam a homeopatia, elas falam que o tratamento é muito longo, é muito demorado, e algumas até que tendem a piorar antes de melhorar. Isso procede? Então, na realidade, o tratamento homeopático é bastante eficaz. Principalmente nas doenças agudas. As pessoas têm uma imagem, talvez, distorcida, porque quando as pessoas procuram a homeopatia, é porque nada deu certo. Elas já foram em tudo quanto é coisa, e geralmente elas chegam na homeopatia com processos complicados e processos crônicos. Então, a gente tem que separar uma coisa da outra. As doenças agudas das doenças crônicas. Então, nas doenças agudas, a homeopatia é bastante eficaz, né? E ela resolve, inclusive, muito em crianças. Isso ajuda a tirar aquela falsa ideia de que é placebo, né? Porque um bebezinho de meses não vai ter feito placebo, né? Então é bastante interessante. Agora, as doenças crônicas, elas realmente são doenças degenerativas, e as doenças são longas. São elas que são complicadas, e são elas que requerem realmente um acompanhamento, um processo realmente mais demorado. E aí, a homeopatia também pode ser uma terapêutica bastante, assim, eficaz, né? E pode trazer bastante benefícios para a pessoa. Então, acho que é mais a questão realmente da doença, né? Do que do tratamento em si. Certo. Então, Célia, a gente vai continuar falando um pouquinho mais, né? Sobre a homeopatia no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.